11 Remédios caseiros para tratar o odor nas axilas Você sabia que a alface pode ajudar a acabar com as bactérias que causam um mau cheiro nas axilas? Além disso, refresca a região, por isso é ideal se estivermos com uma irritação. Quando faz muito calor, fazemos um exercício ou usamos roupas muito justas, é mais provável que transpiremos muito. Além do incômodo da umidade no corpo e das manchas nas roupas, o mais incômodo é o fedor de suor. Por isso, nesse artigo, ofereceremos os melhores remédios caseiros para o odor nas axilas. Como eliminar o odor nas axilas? Ninguém gosta de andar pela vida com a roupa molhada de transpiração, muito menos com o odor nas axilas. A chave está em controlar o desenvolvimento das bactérias, que são as que soltam esse odor tão incômodo. 1. Sabonete antibacteriano Em cima, é muito importante manter a higiene na região e lavar várias vezes ao dia com sabonete antibacteriano. Não são recomendados os sabonetes com perfume, porque podem ter o mesmo efeito que os desodorantes. Além disso, outra opção interessante são os sabonetes neutros. Não se esqueça de secar bem as axilas para evitar um cheiro de umidade desagradável. 2. Água oxigenada O peróxido de hidrogênio tem muitas propriedades, e não podemos deixar de ter um vidro com este líquido em casa. Não só serve para os primeiros auxílios de um corte ou ferida, mas também ajuda a eliminar o odor nas axilas e nos pés. Por outro lado, é possível tirar as manchas causadas pelos desodorantes, pela depilação ou por suor. O que fazer? Embeba um algodão com a água oxigenada e aplique debaixo dos braços depois de tomar banho. 3. Alface Um excelente desodorante, que não só elimina as bactérias das axilas, como também refresca a região, ideal para pessoas com pele sensível e muita irritação. O que fazer? Lave bem duas folhas de alface e coloque-as debaixo de cada braço depois de tomar banho, e secar a região. Por fim, deixe agir até que tomem a temperatura ambiente, e não lave. 4. Vinagre Devido ao fato de que o odor nas axilas deve, se ao acúmulo de bactérias, é preciso algum elemento, que se encarregue de eliminá-las. Um muito eficaz é o vinagre. Para que seu aroma penetrante não o envergonhe, deve ser usado à noite, antes de dormir. O que fazer? Aplique com um algodão ou pano limpo na área, previamente higienizada. Pela manha, enxague bem e lave com sabonete antibacteriano. 5. Limão Além de clarear as axilas, o ácido deste cítrico, também reduz o cheiro ao eliminar as bactérias. O que fazer? É possível cortar um limão pela metade, e esfregar cada parte debaixo de um braço. Em seguida, deixe repousar 15 minutos. Logo depois enxague com bastante água morna. Se arder, talvez seja devido a alguma irritação, ou algum pelo encravado. Lave de imediato, se isso acontecer. Repita todas as noites. Não se esqueça que o limão, ao contato com o sol, pode manchar a pele. 6. Fatias de batata Apesar de úmidas, servem para reduzir o mau cheiro causado pela proliferação de bactérias. O que fazer? É simples, basta cortar uma batata em fatias médias, de aproximadamente um centímetro de espessura, e colocar nas axilas. Mude quando tiver passado 20 minutos ou já estiverem secas. 7. Bicarbonato de sódio A saber, é um dos maiores aliados na saúde e beleza do lar. O que fazer? Pode usá-lo em substituição ao pó de talco. Assim que suas axilas estejam bem secas depois de tomar banho, espalhe um pouco de bicarbonato e deixe, que atue a noite toda. Pela manhã, enxágue com água morna e lave com sabonete antibacteriano. Também é possível formar uma pasta com um pouco de água e aplicar. Após 20 minutos, retire com a água morna. 8. Amido de milho Funciona de forma similar ao bicarbonato de sódio e, inclusive, pode ser mais efetivo para absorver a transpiração. O que fazer? Se você quiser, pode misturá-los em partes iguais e aplicar nas axilas todas as noites. Deixe agir até amanhã seguinte. 9. Óleo de árvore do chá Este óleo essencial é famoso por suas propriedades antibacterianas e antifúngicas. Se combinado com o óleo essencial de lavanda, em partes iguais, não só eliminará o odor nas axilas, como também perfumará todos os dias. Assim sendo, prove usá-lo todas as manhãs e depois do banho. 10. Aloe vera Claro que não poderia faltar a babosa nesta lista. É um remédio infalível para aquelas pessoas que costumam transpirar muito em qualquer época do ano, mas, principalmente quando faz calor. O que fazer? Primeiramente, corte um talo de babosa de forma horizontal. Em seguida, aplique cada metade debaixo de uma axila. Por fim, deixe atuar por uns minutos e retire a penca, mas não enxague para tirar o gel. Sentirá frescor no mesmo instante. 11. Sálvia Em cima, é outro grande aliado, para combater a sudoração excessiva. O que fazer? É possível usar o óleo essencial, ou a infusão. Em qualquer caso, aplique com um algodão depois de tomar banho e deixe que seque sozinho. Já está? Em cima, é outro grande riadão.